Vamos começar com o professor Flávio Russo, 30 anos de judô, diretor de arbitragem da Federação Sergipana de Judô e veio para a Cândida ministrar um curso de técnicas para os alunos do Projeto do Crais com o professor Calvino. Professor Lúcio, qual o intuito da sua vinda para aqui, para a Cândida São Francisco, ministrar esse curso? Um intuito maior. Primeiramente, agradecer ao professor Calvino pela oportunidade de estar aqui com o Flávio Lúcio, e o nosso objetivo é a participação técnica e até com a avaliação da técnica do judô, com o objetivo das seguintes questões, melhorando a situação do judô. Qual o seu índice de satisfação em relação ao aprendizado dos garotos? Não vou dizer que eu sou surpreso quando aluno, porque eu conheço o trabalho jovem, mas digo que eles estão aproveitando o máximo de 100% com o treinamento. E que modo você acha que esse ensinamento pode ser revertido em prol da formação de um cidadão melhor para a construção da nossa sociedade? O próprio judô já se responsabiliza por isso. O professor que trabalha com o judô verdadeiro, ele é responsável pela educação, não só pela prática de esportivo, mas pela formação do cidadão. Então, jovens, adolescente, e servirão na sociedade. Na sua experiência como professor, chegou a disputar alguns títulos, competições a nível de estado e fora de estado? Eu vim da Federação Baiana, já discutei algumas competições no estado da Bahia, algumas competições a nível universitário, e sempre tive alguns títulos, fiz alguns resultados positivos. Mas a gente aprende não só com a vitória, as derrotas também são muito mais importantes na nossa vida. Em relação ao professor Calbi, que é seu colega de arte marcial, o que você tem a dizer, como depoimento sobre o professor? Calbi, ele é uma pessoa maravilhosa, é um amigo, é uma pessoa que se responsabiliza, participa do judô, e faz o judô no meio de vida para os alunos. A gente se preocupa não só com a prática da técnica, com o judô de tratando, mas também se preocupa com os alunos fora do espaço de tratando. No seu tempo de experiência como professor, chegou a formar quantos faixas pretas? Hoje eu já tenho seis faixas pretas, que iniciaram em 20 anos, eu tenho alguns da formação de educação física, com professores que já trabalham em suas academias, em clubes, e sempre formando mais. No contexto dos ensinamentos, que o senhor já vem promovendo há vários tempos, o senhor percebeu a incidência de algum aluno voltado para o mundo do crime, ou para o mundo das drogas? Muito difícil hoje eu apontar um judoca que tenha se desvirtuado, sair dos seios de um judô e ir desse caminho negro da sociedade. Hoje eu não lembro de um aluno meu que tenha se desvirtuado. Professor Calbi, o senhor sente-se totalmente satisfeito com a visita do professor Flávio? O senhor sente-se muito satisfeito com a visita do professor Flávio? Muito satisfeito. Isso eu já estava querendo que isso acontecesse há muito tempo, já são oito anos dentro da Universidade do Francisco, e eu sempre tive, eu sabia que isso um dia ia acontecer. E chegou a oportunidade, o professor Lúcio estudou o trabalho do Doutor, dentro da Universidade do Francisco, e eu espero que esse trabalho continue no Mouradinho. Hoje você tem em volta de quantos alunos? Dentro do Francisco nós trabalhamos aproximadamente com 28 alunos, sendo que, por boa parte, hoje, que estão iniciando novamente aqui com o Crais, através do professor do Judo, através do Sofrimento. Quem mantém esse projeto aqui, o judô no Crais? No Crais é que está sendo o Sofrimento através do Judo, que é o diretor desse projeto. E quantos alunos, assim, você acha que, na sua meta, devem atingir até o final desse ano? A possibilidade, os alunos estão aderindo ao projeto, estão vindo mais alunos? Na verdade, nós estamos crescendo, né, na hora que passa, nós estamos nos surpreendendo com a demanda. E eu acredito que daqui para algum ano nós teremos mais ou menos uns 40 alunos, que é para isso que nós trabalhamos. E essa meta, ela tem que crescer, realmente. Para finalizar, professor Lúcio, o que você está achando da receptividade do povo de Candé São Francisco em lhe ter aqui como instrutor? Acho que o presidente é uma maravilha. Os alunos adoraram, né, os alunos me receberam muito bem. Estou procurando as festas, a brincadeira, a mensagem. Então, sou uma pessoa diferente. Sou uma pessoa igual a ele e vim para contribuir. Você tem intenção de visitar Candé de novo? Com certeza. Só não depende do convite. Às vezes eu me convido. E estou à disposição. Tenho certeza que Candé de São Francisco se sente honrado e agradece muito. A revista Candé, que ele agradecer em nome da sociedade Candé de São Francisco, em nome do professor Calvi, em nome do Crais, e de todos que fazem a gestão da Prefeitura Cidadã. Muito obrigado. Obrigado.